Fala Americano, dia 6 de agosto, estou te esperando aqui na cidade de Chapecó, cara, você é meu convidado para o aniversário do motoclube Custom Bike Riders, muito mais do que um encontro de motos, um encontro de amigos com várias atrações, com bandas, com food truck, com uma cerveja gelada, vem para cá, cara, pega a estrada, vem encontrar com a gente e conhecer uma galera super legal, num clima muito legal, estou te esperando aqui dia 6 de agosto, a partir das 13 horas, na sede do motoclube Custom Bike Riders, valeu! Fala Americano, fala Americana, sem edição, sem nada, porque a Rush Lane acabou de soltar a reportagem, deve ter dois minutos que eu atualizei o site aqui, e ela conseguiu as imagens, a Royal Enfield Hunter totalmente vazou, vazaram todas as fotos, todas as fotos, já estragando o lançamento da moto, que vai ser dia 7, papai, esses indianos gostam de treta, hein? Aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, aparentemente alguém entrou em um dos concessionários lá, também os caras largam as motos tudo no pátio, né? Vamos falar a verdade, né? Chegou a moto, a moto ficou no pátio, e o cara foi lá, tirou um monte de foto e jogou para as revistas indianas, tá? Eu não vou entrar em detalhes de especificação técnica, porque é a mesma da Meteor, é a mesma plataforma da Meteor, tá? Vamos ver as fotos aqui, vamos comentando uma por uma. Aí vem com essa identificação do lado aí, ó, quem vazou as fotos foi esse BKCharratW.Winfo, então tá feito já a menção do cara aí, parabéns a você, e vamos pra frente. Motorzinho 350, o mesmo da Meteor 350, na traseira um garfo bichó, que eu já li na reportagem ali, na dianteira, guidãozinho tradicional, tem um riserzinho, o cara já pode pôr um seca-sovaco, se ele quiser, tá? Essa parece que é a mais completa delas, a tal da... até esqueci o nome agora, tinha falado ali no vídeo anterior, que eu acabei de publicar, mas enfim, são duas variações, né? Essa aqui é de duas cores, né? Branco e azul, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. É basicamente isso, né? Não tem imagem da moto inteira, lanterna traseira no estilo retrô, então eu vou deixar esses vídeos postados no Instagram também, o pessoal que me segue lá no Instagram, tá? É freadíssimo nas duas rodas, eu não tinha passado as especificações no vídeo anterior, quem não assistiu, dá uma olhadinha no vídeo que foi publicado agora há pouco aqui no canal, tá? Entraram dois vídeos essa manhã, mas o fato é que essa moto, ela vem, tá? Ela vem, eu digo assim, acabou de ser lançada, né? Aliás, não foi lançada ainda, mas acabou de ser divulgada, acabaram de ser divulgadas as fotos, pré-lançamento aí, né? De um cara que chupinhou as fotos de um pátio lá de um concessionário, tendo em vista que as motos já foram entregues para as concessionárias, já estão homologadas e a venda começa, então logo ela seja lançada no dia 7, né? Então, qual que é o grande lance dessa moto aí? Ela é a moto mais barata da Royal Enfield, ela vai custar mais barato que a Meteor, provavelmente em todos os mercados, e ela vem para aquecer mais ainda e solidificar mais ainda a liderança da Royal Enfield, principalmente no mercado indiano, na categoria das motos de média cilindrada, vamos dizer assim, de 350 a 500, ela vem voltada para um público mais jovem, tá? Essa é a ideia da Royal, de pegar um público jovem com uma moto que seja mais ágil, principalmente no ambiente urbano. Eu particularmente acho que também vai resolver muito o problema da moto Semanca, né? Na questão do 120 ali, ela pesa muito menos do que a Meteor 350, é uma moto bem mais leve, tá? Eu mostrei no vídeo anterior. Então tá aí, vamos esperar, aguardar só o lançamento dessa moto, para a gente ver que bicho que vai dar lá na frente, né? Queremos que ela seja lançada dentro em breve, até mesmo para que libere espaço na fila para o lançamento de outras motos que nós queremos, principalmente aqui no Brasil, como a Super Meteor e a Shotgun, ambas 650, o mesmo motor das Interceptor e Continento GT. Beleza? Só para mostrar mesmo para vocês aí, mostrar que as fotos já vazaram, tá? Estão aí disponíveis lá no site do Brushland, quem quiser dar uma olhadinha, entra lá no site, dá para verificar todas as fotos aí. Um abraço! Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.